Carlos pergunta, como devo usar o psyllium? Carlos, o psyllium é uma fibra de uma planta chamada Plantago ovata. E essa planta, ela incha até 20 vezes no teu estômago e sai desentupindo o intestino, tirando cocô velho. E como ela incha no teu estômago, ela faz você perder mais a vontade de comer. É muito legal o psyllium. Ajuda demais a emagrecer. É como se você tivesse o teu estômago reduzido quando usasse o psyllium. Você pode comprar em lojas de produtos a granel, nem sempre é confiável. Ou você pode usar o nosso suplemento SB4, que é aprovado pela Anvisa, que além do psyllium tem gengibre para aumentar o metabolismo, picolinato de cromo para diminuir a vontade de comer doce e a laranja-mouro, que ajuda a diminuir a gordura na barriga. Tá certo? Procura no meu link da Bio, que deve ter um link aqui para você clicar. A gente está juntando pessoas para a campanha que vai ter do SB4 com promoção.